Música Uma frente fria que ingressou no Rio Grande do Sul provoca fortes precipitações em todas as regiões nesta sexta-feira. Já pela manhã, a Defesa Civil Gaúcha emitiu um alerta para chuvas intensas, acompanhadas de descargas elétricas, ventos e eventual queda de granizo em pontos isolados para a fronteira oeste, campanha e regiões central, litoral e metropolitana. Em Porto Alegre, a previsão é de tempo severo, com chuva forte e trovoadas ao longo do dia e da noite e queda nas temperaturas. Os termômetros devem variar entre 19 e 22 graus em Porto Alegre e de 15 a 19 graus em Bom Jesus. Ao norte, onde houve sol entre nuvens pela manhã, a tendência é de chuviscos isolados à tarde e tempo chuvoso somente à noite. Mínima de 15 e máxima de 25 graus em Marcelino Ramos. A capital gaúcha amanheceu com o tempo fechado, com chuva intensa na manhã desta sexta-feira. Por volta das 10 horas da manhã, alguns pontos da cidade tiveram acúmulo de água, como na Rua Princesa Isabel com uma azenha. Outro ponto de acúmulo de água ocorreu nas avenidas Sertório, Farapos e AJ Renner, zona norte da cidade. Já o fluxo de trânsito foi bem intenso no entorno da estação rodoviária nesta manhã, mas segue tranquilo na entrada e saída do túnel Conceição. Não há registro de acidentes no trecho. E para quem pretende pegar a estrada, na BR-290, acesso para Castelo Branco, o trânsito também está tranquilo. Mas a Defesa Civil alerta para o risco de temporais em todo o Rio Grande do Sul. A Defesa Civil alerta para o risco de temporais em todo o Rio Grande do Sul. Obrigado.